Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Eu sou o Marcos Lima, eu mesmo. E esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. E vocês gostaram desse negócio de reação, né? Então vamos reagir a outro vídeo que eu não tô vendo. Naquele esquema, todo Histórias de Cego. A gente botou um computador aqui na frente com o vídeo. Eu tô aqui atrás, sentado numa cadeirinha de criança pra poder aparecer direitinho no meu rosto. Histórias de Cego, a gente improvisa aqui porque é o ótimo inimigo do bom. Vamos fazer a reação. Hoje eu vou reagir a um vídeo que o nome já me deu calafrio. Sobre futebol de cegos, um vídeo do Felipe Neto. Tinha um vídeo de três anos atrás, ou seja, pelo visto ele mudou muita coisa de três anos pra cá. As opiniões dele, várias coisas. Aos fãs de Felipe Neto, não é meu objetivo criticar a pessoa. Até porque pode ser que o nome do vídeo seja infeliz, mas o vídeo pode ser que seja legal. Vamos ver. Mas eu, como o cara que joguei futebol de cegos durante muitos anos no Brasil, joguei campeonato fora do Brasil, joguei diversos campeonatos, o Tente Não Ri Não me suou bacana. Porque as pessoas que veem a gente jogando futebol, eu falo assim, tente não chorar. Porque as pessoas ficam tão emocionadas que o futebol de cegos é maneiro. Que as pessoas tentam não chorar. Mas vamos lá, o vídeo tem 13 minutos e pouco. Vamos lá, reagindo ao vídeo do Felipe Neto. Valeu. Começou a amar o cara. Eu sou o Felipe Neto. Bem-vindo para mais um Fala que eu te escuto. Hoje é dia de... Hoje é dia de... Hoje é dia de... Hoje é dia de... Desafio, tente não rir. Eu sei que você tá feliz, nem adianta fingir que não tá... Eu nunca vi um vídeo do Felipe Neto, é verdade, é o meu primeiro. É impressionante, quando na rua todo mundo fica... Vai, 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 vai... Então eu vou fazer uma... Hoje, o Desafio Tente Não Ri, se eu perder... Eu vou ter que cantar e dançar a gênia do Carnaval 2018. MC Loma. Se você não viu o meu vídeo... Ah, MC Loma da motocicletinha, nossa. Se eu perder hoje, eu vou fazer um vídeo para o meu app dançando e cantando MC Loma. Então, já baixa o meu aplicativo na Apple Store. O cara tem aplicativo, manilho. É outro nível. Quantas pessoas tentaram não rir esse vídeo aí? Um milhão? Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, que é pela quantidade de likes que eu vejo se vocês querem mais. Quer mais, tente não rir, então dá seu like aqui embaixo. Deixa seu likezinho, se inscreve no canal. É, deixa seu like aí também, gente, porque é pela quantidade de likes que eu quero ver se vocês querem mais vídeos para reagir. Deixa link de vídeo para eu reagir aí. É a última chance. Corre, porque esse próximo fim de semana, e aí eu vou sair de férias. Então, corre. Ai, Felipe Neto, começa logo. Vamos começar? Vamos ver os vídeozinhos engraçadinhos? Tá pronto, Bruno? Tá pronto pra quê? Se você não vai ver os vídeos engraçados, eu sou só eu, palhaço. Você só fica aí fazendo comentários. Eu, hein? Tá pronto pra quê? Eu nem conheci a voz de Felipe Neto, é verdade. Você tá pronto, Ronaldo? Tá pronto pra quê? Mas o cara é Botafogo, amigo. Botafogo, isso começa bem. Ele que escolheu, o Ronaldo que escolheu os vídeos hoje. Vamos ver se ele vai me ganhar, porque eu sinto que eu vou vencer. Eu vou pegar no fone de ouvido, porque eu esqueci. Um minuto e meio de vídeo da Guaraná. Se eu faço isso, as pessoas não vêm mais no meu canal. Ah, e também tem um cara que conversa no fundo, amigo. A história é cega, então tá tão ruim assim. Mas o cara tem microfone. Tá bom, então eu vou começar aqui o primeiro vídeo. Já tô me ajeitando aqui, que o primeiro vídeo se chama A Princesinha. Vai! Ih, acho que o WhatsApp tá só no meio. Tá servindo uma Coca-Cola, tá tomando. Não, o WhatsApp vai ser só depois, amigo. Ah, não. Não, não vou ter que me arrotar o vídeo de novo. A menina arrotar. Nossa, cara. Se eu começar arrotar o meu canal, vocês vão ver. Viu, viu. Viu, se eu consigo. Ela vai dar outro. Não, agora deu. Já, 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 já foi. Já, peraí. Peraí, vou passar. Pronto. Eu buguei. Eu buguei. Eu achei que eu arrotava alto. Mas essa menina... Meu Deus do céu, gente. Pra mim era o vídeo só só putz do céus. Olha só, faz uma montagem. Bota o arroto dela com o caminhão dozinão. Peraí, eu vou passar. Nossa senhora, não precisa. Pachorro e risonho. Caramba. Trunque de edição. Nossa senhora. Acabou. Se você é isso que faz sucesso, eu tô ferrado. Porque eu não faço isso no canal. Vamos pro terceiro vídeo desse tentilão. Vamos pro vídeo. É futebol de cego. Pronto. Ah, não. Eu já tô rindo hoje. Futebol de cego, não. Por que não, Felipe Neto? O cara é errado, ri disso. Ah, o futebol de cego, vocês jogaram a bola de que artista lá, se eu não acertava uma bola. Pelo menos eu sou convidado. É agora, gente. Futebol de cego. Vamos lá. Futebol de cego, vai. Ah não, botaram um goleiro que não enxerga? Não. Ah, mentira. É. E o que que tem a ver essa música do... Tipo, o goleiro não enxerga, não tem chamador. Não, isso daí já é um vídeo de... Não é um vídeo real. Uma flauta boliviana, tô cara... Não, cara, é aquele cachorrinho. Não, eu tô chocado. O cara botou um goleiro cego, como se no futebol de cego o goleiro fosse cego. Eu acho que é um... Os caras parecem um zumbi andando. Sabe o que que é? Deve ser um vídeo que não é real. E ele comentou como se fosse real, entendeu? Como se o futebol de cego... Pô, Filipe, você caiu nessa, cara? É. Não, não. Isso daí deve ser vídeo de alguma outra coisa. De algum programa de comédia, algum... Tem nada a ver com futebol de cego. Precisamos de uma edição colocando futebol de cego aí, pra ele aprender como é que é. Meu Deus, tem essa flautinha chata. Eu amo flauta boliviana, música andina, mas essa flautinha tá chata. E gosta dessa música do Arrata, né, hein? Acho que é Arrata. Não, tá todo mundo parado em campo. O goleiro... Não, nada a ver, nada a ver. Não dá. Vamos ver quem ele vai comentar. Não, hein, disso aí, por si. Deus, ai, perdoa, senhor. Eles tão vendados, pode não tão vendados, não, bro. Eles são cegos mesmo? Sabe o que acontece? Porque o futebol de cego, ele funciona pra todos os cegos. É porque ele tem uma deficiência que não é 100%. Eu tô ajeitando a luz enquanto você fala, hein? Então, a gente tem que vendar pra ficar todo mundo 100% sem chegar na vida. Eu quero pedir perdão e torcer muito pra que eles não eram cegos. Eram só pessoas vendadas. Tá, além do erro de português, mas vamo lá, vamo lá. Bota o lance do goleiro de novo, só que bota... Parou, 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 pediu. Tá, primeiro sai, 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 que é sua tafarel. É Brasil-Holanda na Copa de 98. Peguei a referência, disputa de pênalti. Segundo que torcer pra que eles não eram cegos é um erro de português. Terceiro, que a única parte boa do vídeo foi o Bruno. Acho que é o Bruno que tá no fundo comentando que futebol de cegos as pessoas usam fenda porque algumas não são cegos 100%. Com certeza, isso, parabéns. Agora, o futebol de cego goleiro não é cego, gente. O goleiro não tem deficiência. Aqui mesmo no canal nós temos um vídeo explicando, mostrando como é que é futebol de cego. Vocês vão ver. Pode botar qualquer vídeo aí no canal. Põe melhores lances do Ricardinho. Sei lá, qualquer coisa que a gente vai botar, a gente vai ver que, pô, é bom demais, galera, pelo visto aí foi um vídeo que não é de futebol de cego. O pessoal botou venda e quem enxerga e bota a venda fica igual um zumbi mesmo. Não sabe dar um passo porque o cara não tá acostumado a ser cego. Tanto que teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu fiz uma partida contra um time formado pelo Luciano Hulk goleiro. Heitor Martinez, ator, caramba, o Mário Frias. Eu acho que era o outro, que é a ministra. Caraca, agora que eu me dei conta, é a ministra da cultura, eu joguei a bola contra ele. E mais o Edmundo, o animal, e o Felipe, que tava comendo a bola no Flamengo na época. O Felipe que foi do Vasco e era do Flamengo. E a gente fez um jogo e a gente ganhou facilmente porque eles estavam vendados e eles não conseguiam dar um passo. O Edmundo fez até um gol que foi no lado porque ele tava enxergando o passo da venda. Então, quem é cego... Então, eu tô chocado ainda que eu joguei bola com o Mário Frias, eu tinha esquecido disso. Quem é cego, tá acostumado, gente. Quem não é cego, acaba que você bota a venda, você perde completamente. Você tá acostumado a usar a sua visão o tempo todo. Se tirar esse de você, você não vai usar, vai ficar ruim. Você vai levar a cabeça em puto, você não vai dar um passo. Sim, mas a minha vida não é assim, a nossa vida não é assim. A gente tem anos de cego. Eu já poderia me aposentar de cegueira, eu já tenho 32 anos de cegueira. Não sei se pela nova reforma da Previdência eu posso me aposentar já com 32 anos de cego. Gente, é brincadeira, tá? Não é aposentar, ganhar dinheiro, receber benefício. Eu não recebo, não é isso. É só uma brincadeira porque eu tô 32 anos cego. Então, tem uma experiência com isso. Então, o goleiro do futebol de cegos, ele não é cego, pelo contrário, ele não pode ter deficiência. Em competição tem um cara atrás de gol que é o chamador. O goleiro é um dos únicos atletas de jogos paralímpicos, junto com o atleta guia no atletismo, que ele não tem nenhuma deficiência. Então, é isso, galera. O vídeo que mostraram aí não é representativo do futebol de cegos. O Felipe Neto se deixou enganar, não pesquisou. É futebol vendado. É futebol vendado. De pessoas que enxergam. Você botar futebol vendado aí já era. Tipo, não é futebol de cegos, exatamente. Vai, se venda aí. Você não consegue tomar um banho vendado, não consegue jogar bola? Não vai. Só que aí, como ele falou, ele... Como é que fala? Ele... Eu não quero falar uma... Assim... Distorceu. Pronto, distorceu o que é o futebol de cegos, que é um negócio legal. O cara pode brincar, gente. Não é isso. Mas brinca com o vídeo correto, né? Não vai achar que esse... Pô, pra galera que viu, mais de um milhão, sei lá quantas pessoas viram esse vídeo, achar que isso é futebol de cegos, você tá deseducando a galera. Futebol de cegos é uma parada maneira. E é mesmo, você pode ver vídeo no YouTube aí, Melhores Lanços do Ricardinho, aqui no canal tem, e vocês vão ver que é bacana e é disputado e tudo mais. Então o Felipe Neto comeu mosca, botafoguense, comeu mosca nesse vídeo. Acho que acabou, né? Põe aí. Acho que acabou a referência, né? Foi o erro de ponto de vista. Cara, dá um gol muito bom, cara. 2x1. Tô ganhando ainda, vai. Próximo. Também é de futebol. Não. Pênalti. Ah, não. Agora é de futebol. Vai. Não é mais futebol de cego, né? Não. Então acabou. É, galera. O que vocês acharam? Vocês aí cegos, a gente tentou descrever pra vocês. Minha voz oculta aí tentou dar um panorama. Porque eu, se visse esse vídeo sozinho, eu ia achar que realmente era um vídeo de futebol de cegos, eu ia ficar mais bolada ainda. Porque pra mim ia ter passado um vídeo normal de futebol de cegos e não um vídeo das pessoas vendadas jogando futebol. Então bola fora do Felipe Neto. Não é mimimi porque ele fez uma brincadeira, só que ele fez uma brincadeira errada. Pô, ele tem 994 visualizações nesse vídeo. Só? Só. Não, 24 mil deve ser, né? Não. 100 mil. Sério? É. Pô, que isso? Tô chocado. O Felipe Neto com o vídeo de 994. 20 comentários. Que isso, gente? Então, isso deve ser um... É o canal dele mesmo? É. Caraca, esse vídeo aqui vai ter mais 994 visualizações. Enfim. Caramba, tô chocado mesmo. É... É... É você, vamos lá. É como se eu fosse rir do Flamengo e botasse um vídeo do, sei lá, do Flamengo jogando botão. Jogo de botão. Não é o Flamengo, né? Então, eu sei que eu tenho um exemplo ruim, mas... Quer brincar? Brinca com o vídeo certo, beleza? O que você achou? Você gosta desse quadro? Você acha uma besteira? Deixa seu like, seu dislike. Se inscreva no canal. Porque a gente precisa... O História de Cego é um canal que tem muita visualização, mas que não tem inscritos compatíveis. Então, eu preciso que vocês se inscrevam. Tá bom, o História de Cego? Futebol de Cegos como esse, eu tenho certeza que você nunca viu. E nem eu. Tchau, tchau. Chega.